Música Estamos começando mais um programa Vida Vivida E o nosso convidado de hoje é um aventureiro dos mares Ele veio de uma família de navegadores E quase nasceu dentro de um barco na Baía de Todos os Santos Hoje o maior objetivo desse navegador é partir num barco da África para o Brasil Homenageando os 500 anos Eu estou aqui com o Júlio Esteves, tudo bom Júlio? Tudo bom Mariana Está preparado? Hoje você vai responder as perguntas dos universitários Do Centro Universitário da Cidade, dos cursos de Desenho Industrial e Comunicação Mas antes disso a gente vai saber um pouquinho mais da sua vida Júlio Esteves começou tudo muito cedo Seu primeiro casamento foi aos 18 anos e hoje Com 6 filhos e 37 anos está no quinto casamento A carreira do velejador começou ainda mais cedo Aos 13 anos ganhou de seu pai o primeiro barco Participou de competições de atismo, campeonatos nacionais e internacionais Vencendo várias regatas Ele tem muita história para contar das viagens que fez pelos rios São Francisco e Amazonas No Rio Nilo começou a travessia recitando poesias Conviveu com tribos nômades E chegou ao fim da trajetória preso, confundido como terrorista Mas foi em setembro de 98 que se deparou com a situação mais difícil de sua vida Ele e um amigo organizaram um audacioso projeto para uma viagem da Nigéria ao Brasil O que deveria ser um verdadeiro sonho Mas no vigésimo dia aconteceu uma fatalidade O companheiro de viagem de Júlio morreu de hepatite E a aventura se tornou um verdadeiro pesadelo O corpo ficou cinco dias no veleiro Até ser desembarcado num país africano A partir daí, Júlio Esteves trabalhou na realização de um percurso de navegação Em homenagem ao amigo querido Para comemorar os 500 anos do descobrimento do Brasil Júlio atravessa o Atlântico, partindo de Dakar, passando por São Vicente Até se encontrar com os barcos que participam de uma regada vinda de Lisboa até o Rio de Janeiro Essa é uma parte da história, da vida e da carreira de Júlio Esteves Que hoje está aqui ao meu lado respondendo as perguntas dos estudantes do Centro Universitário da cidade Vamos lá então, Vicente, eu vou fazer a primeira pergunta Júlio, você, em uma das suas viagens você percorreu o Nilo E conviveu com tribos nômades Inclusive foi confundido com terroristas e acabou preso Eu queria saber como é que foi essa viagem Que deve ter sido bem interessante E o que passou pela sua cabeça quando você foi preso O que você sentiu nessa hora? Bom, essa viagem foi feita depois de uma série de outras viagens Que eu naveguei o Amazonas, naveguei o São Francisco E que ingressei no Guinness Book e me fascinou Navegar em Rio é fascinante Então eu tive vontade de navegar o maior Rio do Mundo, que é o Nilo Então eu batalhei, fiz projetos e consegui apoio E embarquei para o Porto do Sudão Atravesei o deserto de trem, armei o barco e naveguei Na realidade, essa viagem era para ser feita com duas pessoas Eu e o Fred Silva Mas, em última hora, o pai dele ofereceu para ele uma boa quantidade de dinheiro Para ele desistir da viagem E eu tive que ir sozinho Essa é a realidade Então eu parti E depois de 18 dias Na fronteira com o Sudão e com a Líbia Veio uma lancha militar da área do Egito Porque a Líbia é Egito O Sudão é Líbia O Egito tem problemas de religião Então eu fui preso ali E não foi fácil Porque eles abordam E se você não fala nada Você é maltratado Se você fala alguma coisa Como eu falei inglês com eles Vim no Brasil E tinha o apoio do nosso governo Meu passaporte, tudo era legal Eles não fizeram nada Apenas fiquei preso Alguns dias na base militar Mas você não passou por nenhum tipo de maltrato? Não, eu fiquei uns dois dias incomunicável Numa barraca só para mim Mas maltrato não Porque eles desconfiavam desconfiando de minha posição Como eu falei para ele que tinha documentos Eles achavam que eu era da Líbia Porque eu tenho um traço livre De minha origem do Abisavô Mas até que eu expliquei para ele Que era amigo de Pelé, de Zico, todo mundo Tive que mentir bastante Eles liberaram Falei com o embaixador E ficou tudo certo Tudo legalizado Você falou há pouco tempo de apoio É muito difícil conseguir apoio O tipo de esporte que você faz Que é o... Iatismo 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 é muito difícil Com os outros esportes também Também pela fase atual Do Brasil estar passando Antigamente era mais fácil Conseguir apoio Patrocínio Hoje em dia é difícil Mas com a perseverança Entendeu? Eu acho que todo mundo tem que ser perseverante No seu projeto Sua missão Acaba galgando e conseguindo Mas não é fácil Mas é difícil assim O apoio do governo Ou o apoio das empresas? Eu não... Na realidade Eu não... Pelo governo Eu só pego apoio mais A parte logística De fora do Brasil Se eu conseguir O verbo com o governo É mais difícil Mas eu consigo verbo Mais com empresas privadas Que elas que dão apoio Que querem aparecer Na marca institucional Um produto Entendeu? Então você tem que saber Direcionar tudo isso Para aquela empresa Entendeu? Através de uma consultoria Um bom projeto E mostrando a seriedade do projeto Júlio Muito mais que um esportista Você é aventureiro, né? Queria saber O que te leva Buscar sempre novas aventuras Correndo até risco de vida Às vezes Olha Essa inquietação Minha Até hoje Eu não descobri o porquê Mas Eu acho que Deve ter alguma coisa Ligada com O meu DNA De antepassado De navegadores Você acha que é mais compensador Ganhar regatas Ou correr o mundo afora? Eu acho mais compensador Você descobrir novos horizontes Explorar Em busca do conhecimento E do seu próprio autoconhecimento Correr regatas É uma coisa muito Eu corri muitas regatas Entendeu? Eu já perdi Ganhei outros regatas Mas chegou uma época Que eu falei Não quero mais Não tinha graça Mais de entrar no Arraia E correr aquele triângulo olímpico E terminar aquilo ali Bom, pra mim Eu saturei Então quando eu parti Fazer projetos E viajar pelo mundo Aí pra mim As portas se abriram Pra mim mesmo Então Essa inquietação Talvez essa busca E Seja ligada a isso Júlio Eu queria saber Se nessas viagens todas Que você já fez Já teve alguma situação Que você achou que ia morrer Sim Várias vezes Você pode contar uma delas? Uma bem simples Vou contar três Uma bem simples Você vai navegando No Rio São Francisco Foi a minha primeira experiência O Rio São Francisco É um rio Que nasce na Na Serra da Canasta E desemboca no oceano É um rio Que deve ter mais ou menos Uns 1800 quilômetros de extensão Então no meio do percurso Nós fomos atacados Por abelhas Navegando As abelhas chegaram Assim, entendeu? Milhares, milhares E quando a gente viu O barco está infestado De abelhas Mordendo a gente A gente tem que pular na água A gente fica debaixo do barco Hora e horas Dentro d'água Esperando que as abelhas sumirem Navegando no Amazonas Nós fomos assaltados Na fronteira da Colômbia Com o Brasil E que normalmente O Amazonas é um rio Monstruoso, né? São seis mil quilômetros Ninguém sabe até hoje Se o Amazonas unidos Quem é maior que quem, né? Dizem que o Amazonas maior Que é o Nilo Medido pela parte sul Outro que é pela parte norte É uma história Na realidade o Amazonas É o maior do mundo E o volume d'água Isso é um fato Ô Júlio Eu vou interromper agora Só um minutinho Depois do intervalo A gente volta Escutando mais um pouquinho Das suas experiências Da sua história Vida vivida Volta já O Vida Vivida está de volta Com o navegador Júlio Esteves E antes a gente estava contando, né Júlio? Você estava contando pra gente A sua experiência No Rio Amazonas No Rio Amazonas Quase você correu Em risco de vida Como é que foi? Normalmente no Amazonas A gente tem que dormir Nos igarapés Porque é mais seguro Do que dormir no leito do rio Porque é problema de bicho, né? Cobras e jacarés, etc Então, ancoramos o barco E certa madrugada Uma lancha veio E parou do lado E uns colombianos entraram no barco Já batendo com coronhada E o meu amigo, o Jimmy Ele estava comigo Ele ficou bastante machucado E roubaram tudo nosso E eu pedi pra levar tudo Mas não mata a gente E a partir daí Eu achei que o negócio fosse pegar, né? Navegamos uma semana sem comida Sem nada Parando nas cidades ribeirinhas Pedindo comida pra população E as pessoas davam banana Baman, entendeu? Uma senhora, uma vez Deu um pato, um pato vivo E a gente teve que procurar Matar aquele pato pra comer Enfim Mas foi um risco de vida Que nós corremos naquela hora Porque Aquela região é bastante Perigosa A nível de drogas De tráfico de pele De animais, enfim E como nosso barco É uma coisa estranha Entendeu? Um catamarã Entendeu? Colorida Aí chama atenção Júlio Vem cá A sua rotina Assim como navegador Como é que é o seu dia a dia? Você faz o seu dever de casa E depois dorme tranquilo O tempo inteiro Aquela pressão psicológica Uma pergunta interessante No meio do mar Principalmente no mar É porque você está lá Sem nada por perto Então você tem que ter Uma rotina Certa, né? Tipo Acorda Vê a posição Que você está naquele momento Verifica o barco Como é que está Como é que ele passou a noite Passa uma comunicação Para uma base da terra Escova o dente Se alimenta Checa tudo E vai embora Entendeu? Essa rotina Aliás, a rotina Tem que ser feita a bordo Porque senão Dá problema A rotina faz com que A viagem fique segura Como é que isso influencia Na sua vida Fora do mar Assim, tipo Com a sua família A rotina Faz com que você Seja metódico Você crie normas Para a conduta De sua vida E mesmo você tendo Rotina Você pode errar Você pode ter problemas E você pode fazer o seguinte Você pode rechecar O que você fez Você pode Já que ele é o PDCA Você pode rechecar O seu planejamento O seu desenvolvimento Para ver se no final A ação Corresponde E correspondeu Com todo o seu Projeto E o fato de você Passar tanto tempo No mar Assim Com relação A sua família Assim Como é que fica Olha, eles já estão Já acostumados com isso De 24 anos e mais Eles já se acostumaram Com 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 esse tipo de Estilo de vida Que eu tenho De viajar Pelo mundo Como eu falei Antes do casamento Eu era Eu era Eu fiz a faculdade De educação física Na realidade Eu nem terminei No quarto ano Eu deixei Tranquei a faculdade Eu viajei Para fora do Brasil Eu morei muito tempo Fora do Brasil Na Arábia No Cairo Em Londres Enfim Em muitos lugares Então Vou retornei Porque Por inquietação também E hoje Eu acho Meu lugar navegando Eu me acho navegando Não também Por muito tempo Não sou de ficar rodando Feito um Entendeu Círculo navegar o tempo todo Mas eu gosto de navegar E parar E viver um pouco na terra Mas voltar para o mar Porque o mar me preenche Eu me sinto bem Júlio Júlio Você tem seis filhos Você acha que algum deles Vai seguir o seu caminho Do Iatis Para fazer suas aventuras Eu acho que O mais novo Tem um de um ano E tem um Natália De 13 anos Que adora o mar E o Julinho Também Que tem 18 anos Ele É veredor no começo Para o lado do mar Mas como eu separei A mãe dele Supermedrosa Não deixou avante E ele hoje Segue a carreira Esportiva de futebol Que é o meu maior desgosto Júlio Você teve cinco casamentos Tipo assim Cinco casamentos Viajando Esses cinco casamentos Foram consequências Dessas suas viagens Não Como é que foi isso? Não ligue Não ligue Casamento com viagens Não Porque Foi pura coincidência Tudo isso aí Na realidade Os casamentos que eu tive Não foram ligados Às viagens O tempo que eu fiquei fora Não Porque você deve estar associando Um casamento com marinheiro Uma mulher em cada por Um coisa desse tipo Não é nada disso Os casamentos foram normais Eu conheci Namorei Gostei Casei Fiquei junto E isso eu tive cinco vezes E eu tive cinco filhos Com as mulheres que eu tive Talvez eu seja muito fértil Ou não tenha cuidado Ou talvez elas Enfim Não importa Não importa Tudo feito com amor Eles existem Moram todos perto de mim Entendeu? Estão ligeiramente comigo E não tem nenhuma relação É filho Com viagem Pelo contrário Quando viagem Que vai voltar logo Para revê-los E como é que você consegue conciliar Sua vida no mar E sua vida na terra Porque na terra Você é gerente de um hotel Lá na Bahia Como é que você consegue conciliar Essas duas coisas? É interessante Porque Esse hotel que eu sou gerente Na verdade não era gerente Antes Eu era gerente da náutica Desse grande empreendimento Entendeu? Então eu vivia no mar E na terra Eu ganhava trabalhando Fazendo o que eu gostava Entendeu? Eu gerenciava um grande centro náutico E era meu hobby Nuno do hotel Gostou do meu gerenciamento E ele aí falou Você vai ser o supervisor da náutica E agora vai ser o gerente do meu hotel Então eu estou sentindo Muita falta da náutica Entendeu? Eu acho que A qualidade de vida É importante para todo mundo Entendeu? Eu acho que Eu estou Firmente determinado Talvez na volta A mudar um pouco Novamente Meu plano de vida A nível de profissão Júlio Uma curiosidade Você já se perdeu no mar? Já pegou alguma rota errada? Sim, já Todos os navegadores Acontece isso Com todo mundo E como é que foi assim? Mais ou menos Quando eu tinha Um índice 20, 18, 19, 20 anos Não lembro bem Eu tinha uma namorada Que Nós saímos Para a velha Correr uma regata E Conversa vai Conversa vem E Vamos sair da regata Vamos sair da regata Vamos velejar por lá Entendeu? E aí O macho do barco caiu O macho do barco caiu E era 5 horas da tarde E o barco A correnteza levou Levou Passamos um dia e meio Flutuando sozinhos Isso foi um acidente Que teve comigo com ela Mas foi ótimo Mas a última viagem A última viagem É A penúltima viagem Pelo Amazonas Eu entrei Numa rota errada Em vez de descer Todo o Rio Amazonas Eu entrei Pelo afluente Que é tão grande quanto E subi pelo Rio Napo Até o Equador Errei a rota ali Foi um vacilo Júlia A gente vai dar mais uma paradinha agora Para um breve intervalo E você Também gosta de aventuras no mar? Então não sai daí não Vida Vivida Volta daqui a pouquinho O Vida Vivida está de volta E os alunos do Centro Universitário da cidade Estão aqui entrevistando O navegador Júlio Esteves E agora Isabela vai fazer Mais uma perguntinha Isabela Júlio, eu queria saber Por que você escolheu o Catamarã Para ser seu barco nessa viagem O Catamarã Porque foi o primeiro barco Que meu pai me deu presente E aí Porque eu criei gosto pelo barco Então é um barco fantástico Rápido E você pode entrar em qualquer praia Porque não tem aquilha Que bate nas pedras Aí treinei, treinei Fui campeão nele E sempre o Catamarã Criei gosto Minha primeira namorada Foi o Catamarã Eu gostaria de fazer uma pergunta Você citou que entrou Seu nome entrou para o Guinness E eu queria saber Qual foi a viagem referente Qual foi o feito que você fez O Guinness foi A navegação no maior rio do mundo Em volume d'água Que foi o Amazonas Foi o primeiro barco a fazer isso E depois do Amazonas Eu naveguei no Nilo Já que eu naveguei no mal do mundo Em volume d'água Eu vou navegar no mal do mundo Em extensão Então aí Ambos os rios assim São no meio de mata Não O Amazonas é mata É mata mesmo Mata fechada É selva mesmo O Nilo não O Nilo é deserto Você navega A aranha É só o rio cortando o deserto Você nunca enfrentou Você nunca enfrentou problemas Assim com doenças Assim de tipo malária Sempre que você viaja Você tem que ser precavido Em vacinas Mas o Nilo A navegar no Nilo é fantástico Toda a cultura do Egito Júlio A viagem não me traumatizou Pelo contrário Ela me deixou bastante forte Para eu replanejá-la E tentar fazê-la de uma forma mais Mais eficiente Houve alguns erros Houve alguns erros Que foram minimizados Nessa viagem E um dos maiores Foi que Na largada Nós não fizemos um check-up Geral De saúde Então é uma coisa Tem que ser feita Você vai viajar Para uma viagem dessa Tem que Entendeu Tem que cuidar de tudo Sua saúde E ele estava com O vírus da hepatite Incubado nele Depois de 23 dias navegando E no meio do oceano Ele entrou em coma hepática E morreu E Ele morreu assim Ele começou a ficar Desfalecido Desfalecido E morreu E aí eu tive que Segurar Amarrar E levar de volta Para África Durante Quase cinco dias Com ele morto E aí foram resgatados Por uma corveta Por acaso Da Marinha do Brasil De Salvador Que estava naquela região Fazendo uma missão Adestramento Dos marinheiros E Eu Procuro sempre Estabelecer minhas metas Então essa era Uma meta que eu tinha E Não é nada Para provar ninguém Não sei se é Para provar a mim Mas Eu Voltando com ele Falecido no barco Morto no barco Eu vi que dava Para navegar sozinho Realmente dá E agora Nessa viagem Eu vou fazer Para ele Homenagem ao Lula do Oceano Então essa viagem Que essa expedição Que você vai fazer É uma homenagem Ao 500 anos Do Brasil E uma homenagem Ao seu amigo Sim Júlio O Brasil sempre vem buscando Ídolos E heróis Então como é que você vê Essa relação Das suas aventuras E Como é que você sente Isso dentro de você Qual é a relação De realização Dentro de você E para com a sociedade Brasileira O que você representa Eu só procuro Fazer O que as outras pessoas Têm vontade Mas não fazem E eu procuro Depois passar Tudo para elas Só E eu sou bastante tímido Não sei se vocês perceberem Eu sou bastante tímido E bastante simples Eu não Até hoje não lancei um livro Poderia ter lançado um livro Sobre minha vida Sobre a minha última viagem Que foi Tem uma repercussão muito grande Mas eu não quero Eu quero navegar 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 E bater um papo Com vocês aqui Sobre a minha experiência Até mais prolongada Se possível um dia Mas eu não espero Ser nenhum ídolo Nem ser nenhuma estrela Nada O que eu quero É patrocinador Para poder bancar E fabricar meus barcos Júlio E quanto tempo Você planejou Essa viagem Que você vai fazer Para homenagear Os 500 anos do Brasil Foram Depois da minha última viagem Que eu tive Aquele insucesso Eu procurei De imediato o apoio Mas ninguém me deu apoio Durante anos E anos E anos E fui dado Como escanteio Porque na vida As pessoas A sociedade Só não perdoa Quem erra A pessoa tem Uma chance Em tudo Na vida Entendeu Mas a perseverança É a chave Para o sucesso Se você Corre atrás Corre atrás Eu tenho um amigo meu Que fala que o tempo É um perfeito cavaleiro Então o tempo Aos poucos E com a sua persistência E sua perseverança Você consegue Almejar Não de uma forma global Mas Aquilo que você quer Mas quanto tempo Você está planejando Essa viagem Há 10 anos Nessa travessia Que você vai fazer Saindo de Dakar E atracando aqui No Rio de Janeiro Como é que Tirando a parte burocrática De patrocinador E esse tipo de coisa Como é que você se prepara Para uma viagem dessa Que tipo de dificuldade Você espera Quando você entra no barco Você fala no barco Em si A parte técnica Você no barco A parte técnica A parte física A parte mental Como é que você se prepara Olha a parte técnica No barco dessa É a seguinte Fica a cargo Da minha equipe Do construtor Aquele que constrói o catamarã E do projetista O que projeta o catamarã Eu sou o meio deles Eu que vou pegar o barco Que eles fabricaram E projetaram E vou levar o barco E a parte física É muito importante Você tem que ter Uma alimentação especial Próxima à época do evento Tem que ter alimentos balanceados Tem que ter uma saúde boa Tem que ter uma cabeça legal Tem que estar preparado Para o evento Em relação às dificuldades Que você pode encontrar Você já vai esperando Algumas que você sabe Que pode acontecer Você minimiza Todos os riscos Mas mesmo assim Eles podem acontecer Você pode chocar com baleia Pode ter problema com tubarão Entendeu? Você pode ir Um navio pode cortar Sua rota E passar o seu universo Pode pifar a parte elétrica Você pode ficar sem navegação Tem que usar o sextante Entendeu? Existem mil e um problemas Que podem acontecer Estão todos no projeto Vida de navegador é assim, né, Júlio? Muitos riscos Bom, o papo está muito bom Foi muito legal Tê-lo aqui conosco Mas infelizmente Nosso tempo chegou no fim, né? E eu quero agradecer A presença dos estudantes E esse programa Foi pra gente um exemplo, né? De perseverança De força de vontade Foi muito bom Tê-lo aqui com a gente De verdade Esse grande artista Navegador Júlio Esteves Obrigada, Júlio, pela sua presença Obrigado Vivida, fica por aqui Até a próxima Música 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 Música